Olá, GV, tudo bem? Hoje eu estou recebendo aqui Marcelo Ostia, ele é o fundador da Camisetas da Hora. Ele é proprietário de uma rede de mais de 360 micro franquias, espalhadas em sua maioria no Brasil e também com duas micro franquias no Japão e Argentina. Começou do zero e tem uma linda história de sucesso para contar para nós aqui no nosso novo vídeo do Geração de Valor. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, Flávio, obrigado. Tranquilão? Ótimo. Obrigado por ter vindo, Marcelo. Cara, como é que começou toda essa história? Conta para nós aqui. Vamos lá. Eu comecei a me interessar por camiseta aos 7 anos de idade, quando eu ganhei uma camiseta do Batman. A diferença da camiseta é que tinha meu nome por toda a camiseta. E eu cresci com aquilo por um tempo, imaginando como o Batman tinha colocado meu nome por toda a camiseta. E quando eu fiz 11 anos de idade, fui trabalhar numa empresa, uma multinacional e tal. E aos 20 anos eu saí dessa empresa. Surgiu a oportunidade de montar meu primeiro próprio negócio. Aí eu comecei fazendo como xerox em casa e tal. Nisso surgiu uma empresa lá na cidade de Itu, que fazia camiseta. Mas ele não sabia fazer a arte. Fazer a arte é criar estampa e tal. E eu também não sabia, mas fui aprender para atender esse cliente. Com o passar do tempo, essa empresa faliu. E eu vi a oportunidade de atender o meu município vendendo camiseta. Comecei vendendo camiseta. Qual a idade que você tinha nessa época? Nessa época eu tinha 19 anos. Aí eu comecei fazendo camiseta de formandos. E a empresa foi crescendo, crescendo. Infelizmente, ela veio a falir por eu ter confiado num fornecedor. Antecipei um pagamento para esse fornecedor. E ele desapareceu. Então, através disso eu fui correr atrás dessa empresa que tinha sumido com o meu dinheiro. e vim parar em São Paulo. Bom, então vamos lá. Você teve a sua primeira decepção, que ao montar o seu negócio, você tomou um cano e ficou na mão. Tomei um cano e fiquei na mão. Aí eu vim para São Paulo, correr atrás da empresa, do fornecedor, que tinha sumido com o nosso dinheiro. E deparamos com a rua Bresser, que lá só vendia-se camiseta lisa. Então, o Brasil inteiro ia para a Bresser comprar camiseta. Mas não tinha ninguém que personalizava ainda. Então, surgiu a ideia de oferecer meus serviços para uma daquelas empresas. Imediatamente, uma das empresas aceitou. E eu vim para São Paulo, com uma mão na frente e outra atrás, com apenas R$50 no bolso. Eu e meu amigo, que na época era meu sócio. Chegamos na empresa, fomos oferecer nosso trabalho, ele aceitou. A hora que a gente se instalou na empresa, eu falei, e aí, como que funciona? Como que eu almoço? Onde que eu vou morar? Ele falou, olha meu amigo, Marcelo, eu não te conheço, não sei quem você é. Estou te dando a oportunidade de você mostrar o seu trabalho. Então, mostra o seu trabalho. E da porta para fora se vira. Eu fui me virar. Então, assim, a única chance que a gente tinha era alugar uma vaga de estacionamento, que ficava em frente à loja dele. Porque um apartamento custava muito alto, a gente não tinha, só tinha R$50 no bolso. Então, a saída foi alugar estacionamento. Como é que era? Como é que vocês moravam no estacionamento? Me explica. A primeira semana, eu tinha que dormir no chão mesmo, só um cobertor. O meu travesseiro era feito de camiseta. Então, eu pegava uma camiseta, enchia de camiseta usada, suja, para dormir. Então, eu ficava vagando pelo Brás até dar 11 horas da noite. Porque, assim, o barulho era muito, né? Então, assim, todo mundo, os curiosos, todos os dias, ia perguntar por que a gente estava ali. Então, quando eu comecei a ter uma grana, eu voltava para Itu, né? E eu voltava para Itu e, no dia de ir embora, voltar para São Paulo, né? Eu passava o final de semana em Itu e, no dia de ir embora, eu lembro que eu chorava muito. Igual quando a criança chega no primeiro dia na escola, não quer entrar, eu não queria voltar para São Paulo. E o que fazia você voltar? Era triste, né? O que fazia era o sonho, né? Eu gostava de trabalhar com camiseta. Então, eu estava buscando realizar a ser o melhor estampador de camiseta do mundo. Então, na época, era isso que eu tinha. Ou eu voltava para São Paulo, trabalhava, ganhava meu dinheirinho e fazia aquela rotina. Ou eu voltava para Itu e ia trabalhar para um terceiro. No meio desse processo, você chegou a ouvir de alguém para que você abandonasse essa ideia? Sim. Que você procurasse um emprego estável, como uma pessoa normal, por exemplo? Isso aí foi o que mais eu ouvi, né? Chamado de maluco, acho que foi... não dá nem para contar quantas vezes, né? Até por familiares. Larga dessa vida, você é maluco, vai trabalhar. Mas você contava para eles que dormiam no estacionamento? Contava. Quanto tempo você ficou ali naquele estacionamento? Durante três meses. Três meses? Três meses. Você disse que era difícil a alimentação? Porque você não tinha recurso para se alimentar? Não tinha recurso para se alimentar, não tinha onde tomar banho. Eu tomava banho em tanque, né? Então, era banho de... famoso banho de tcheco, né? Gelado. Como lavava a roupa? Não lavava. Não tinha como lavar. Eu levava. Quando eu comecei a voltar para Itu, eu levava a roupa. Ou seja, você passou por uma situação extrema. Extrema. Extrema por conta de lutar por um sonho que você acreditava. Seu sonho era ser o maior estampador de camisas do mundo. Exatamente. Você queria acontecer naquela área, você tinha uma visão, você enxergava que ali existia uma oportunidade por conta de uma experiência que você teve na infância, né? E você estava lutando por esse sonho, pagando o preço para lutar por esse sonho. Quando foi que você começou, no meio dessa trajetória, a receber, a colher os primeiros frutos ali? Foi depois de três meses? Como é que foi? Foi quando eu vi que a ideia deu certo em São Paulo. Voltei, né? Por incompatibilidade de ideias. Desculpa, você diz ideia deu certo porque começou a vender. As camisas começaram... As vendas começaram a aumentar. Isso. Em São Paulo, né? Deu certo. Aí, por incompatibilidade lá com o dono da loja que eu vendia a camiseta, vendia a estampa, eu saí e voltei para Itu. Aí, chegando em Itu, a Andréia grávida, fui surpreendido que ela estava grávida. E quando você descobre que você vai ser pai, você quer dar o melhor. Você quer ser o homem da casa. Aí, surgiu a ideia de eu montar uma loja em Itu. Eu ia montar uma loja para voltar a fazer camiseta de formandos. O que me fez ir para a internet é que a loja custava 450 reais o aluguel, né? Um aluguel fixo. E a loja virtual custava 300 reais, né? Eu optei pela loja virtual. Falei, meu, pelo mercado livre, o negócio já está dando certo? Eu vou montar minha marca e vou arrebentar. Bom, você vende 8 mil camisetas por mês, todas elas online. Todas elas online. Ou seja, você vislumbrou o mercado online, você vislumbrou essa oportunidade e você apostou suas fichas nisso. Exato. Quais são suas metas para esse ano? Tanto de franquias, porque você tem 360 micro franquias, depois eu quero que você explique o que é uma micro franquia. Legal. E quais são suas metas para esse ano? Bom, hoje, até dia 31 de dezembro, né, que o Camisetas da Hora completa 7 anos, eu tenho que estar com mil micro franquias, né? Também pretendo montar uma confecção. Após montar essa confecção, pretendo dar continuidade nas micro franquias. E metas de venda de camisas? Quais são as metas para esse ano? Olha, até a Copa, eu acredito que eu vou chegar a vender 20 mil camisetas por mês. 20 mil camisetas por mês. Isso vai representar um faturamento de quanto por ano? Olha, aproximadamente 3 milhões. 3 milhões por ano. Bom, pessoal, essa história, ela fala por si só. Ela dispensa qualquer comentário. Porque o que nós mais escutamos é que a ausência de capital, ela impede que as pessoas possam investir, impede que as pessoas possam construir um sonho. Como vocês puderam observar, Marcelo, você não teve nenhuma injeção de um investidor internacional? Ainda não. Nenhum banco? Ainda não. Ou seja, você começou com o seu próprio esforço? Sim. É possível começar pequeno e ir crescendo lentamente e fazer projetos? Não é possível? É possível pensar pequeno e pensar grande. Pensando grande? Pensando grande. Que conselho você daria para quem hoje quer começar um negócio? Bom, acho que eu vim com a camiseta certa hoje. Então, o não é muito fácil. O não, todo dia a gente tem não. O sim já é difícil. O sim dá trabalho. O trabalho dá trabalho. O sim nos dá medo. O sim nos... O sim a gente pode mudar o mundo. O sim, eu sou maluco. Mais um maluco. Então, eu acho que acreditar mais. Se você, primeiro, tem que desenvolver uma coisa que você ama e fazer. No meu caso, eu amo fazer camiseta, vender camiseta. Então, se hoje eu ganhar um salário mínimo vendendo camiseta ou eu ganhar um milhão por ano vendendo camiseta, eu sou o mesmo Marcelo. Entendeu? Então, eu amo o que eu faço. E através do meu amor, do que eu faço, do que eu vendo, eu consigo ajudar outras pessoas através da micro franquia. Então, eu tenho plano de 600 reais. Já vai começar com o dobro do que eu comecei. Que eu comecei com 300 reais. Até 12 mil reais. Então, hoje eu tenho pessoas que já são aposentados. Eu tenho pessoas que estavam passando por depressão. Eu tenho também advogados. Eu tenho dentista que são micro franqueados. Cada um com o seu objetivo. Cada um tem a sua meta de venda. Cada um vende por um segmento. Então, eu acho que é isso. Bom, se você estiver interessado em comprar uma camiseta da Camisetas da Hora, você pode entrar aqui nesse site que está aí embaixo. Nesse site também, a pessoa pode ter acesso a conhecer como ela pode ser um micro franqueado. Exatamente. Aí você pode conhecer o modelo de negócio criado pelo morador de uma vaga de garagem no centro de São Paulo. Se o Marcelo pode, a gente tem convicção, Marcelo, que se uma pessoa pode, qualquer pessoa pode. A história do Marcelo que nós trouxemos aqui agora, ela tem esse único objetivo. Te encorajar, te incentivar, acreditar nos seus projetos, acreditar nos seus sonhos. Porque o Marcelo foi um guerreiro que acreditou no sonho dele e não desistiu. Mesmo com tantas decepções, não desistiu. Então, parabéns e obrigado mais uma vez pela sua história. Uma história inspiradora. E eu tenho certeza que você também ficou bastante inspirado e acreditando mais ainda, um pouco mais, no seu potencial. Se você ainda não conhece o Geração de Valor, entre na nossa página no Facebook, facebook.com.br canal Geração de Valor ali. O Marcelo está por lá também e eu estou lá para a gente poder interagir e transmitir um pouco do conhecimento de quem já fez acontecer para quem está querendo fazer acontecer. É isso aí, pessoal. Até a próxima.